No final desse vídeo tem as regras pra participar do shape aqui, ó, do Mike Dias, da 4M, com o tip. Então, fique até o final e também a lixa é da CB Gang, mano. CB emborrachada, mano. Bravo. Aí, ó, tem uns furinhos pra não embolar, né, mano? Ela é gringa, emborrachada. Então, fique até o final desse vídeo que vai ter aí as regras pra participar desse sorteio. Não esqueça de comentar muito aqui embaixo pra gente fazer já a parte 2. Meta, 2 mil likes. Então, assista o vídeo aí. Tá pesado. Que tá irado, é nóis. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oh, deve andar pouco, né? Oh, isso daí é pro, mano, pro. Nossa, meu Deus, isso daí deve ser um cabo, né? Ai, que boão! Oh, meu Deus, isso daí é pro, mano, pro, mano, pro, mano, pro, mano, pro, mano, pro, mano. Ô, mano, como é teu nome? Meu Deus, um baita de um pujo, mano. Olha, meu Deus, vou ter que comentar, mano, vou ter que comentar. Um baita de um pujo. Mentira, essa é a roupa do couro. Tá louco, meu. Tá louco, um baita de um pujo. Puser dos pujo, né? Olha aí. Ó. Ei, putz. Puser do caralha pro é um baita de um playboy, né? Vou ter uma hora de projeção. Quase, mano. Quase, quase, quase. Vai, vai, vai. Nossa, ia deslizar o coelho no meio pra frente, cara. Pô, deixa eu tentar um, velho. Tá sem velas, velho. Não, vou tentar um. Tá sem velas, lá. Pô, mano. Ó, mano, eu posto uma dica. A dica do Word. Ó, mano, é só tu ir e mandar, tipo, no meio cento e oitenta, sabe? Só encosta, sabe? Tu quer esforçado pra caralho, tu faz sempre que tu tá lutando essa trick, né? Faz, mano. Vem aqui, mano. Só faz assim, ó. Joga aqui assim, meio de lado, ó. A saída é o mais chato, mas daqui a pouco tu já pega a manha e já acerta. Vai lá, velho, velho. Vai lá, boa sorte, ó. Vai lá que você vai conseguir com a tua última aí. Vai lá, vai lá. Vai, velho. Ô, mano, eu vou andar mais um, velho. Vou andar mais um ali. Vai te ver. Isso aí, velho. Não faz assim, velho. Só joga no chile, velho. É, velho. Vou pegar essa manha aí. Vai lá, vai lá. Tu é esforçado. Vai conseguir já, já, velho. Eu sou esforçado. Eu não saio daqui enquanto eu tava sentado. Vai lá, vai lá. Agora vai. Agora, primeiro. Eu não saio daqui. Tá esforçado pra caralho, mano. Vai evoluir muito, mano. Continuando assim. Mas é isso aí, meu. Tamo junto, mano. Valeu. Nossa, tô morrendo, cara. Vai, mano. Agora vou dar meu rolê. Falou, mano. Vou dar meu rolê agora. Tio, mano. Tô morto, cara. Desde de manhã. Oh, mano. Oh, se machucou. Oh, se machucou. Oh, mano. Oh, se machucou. Oh, se machucou. Oh, levanta aí, mano. Oh, oh, mano. Oh, vai de bagarca. Oh, meu. Eu só ia acertar essa trica aí, cara. É, eu quero mandar uma trica feroz. Vai lá, vai lá. Oh, mano. Oh, parabéns. Tá quase. Não, não. Não, não. Desculpa, não. Não, não. Desculpa, desculpa. Oh, mano. Cuidado pra não se machucar aí, mano. Vamos falar, gente. Cuidado. Oh, vai de manhãzinho, mano. Claro. Vai na manhãzinha. Não se machuca aí. Não se machuca. Oh, tá saindo, cara. Tá saindo o pé. Tá saindo o pé, meu. Tá quase. Tá quase. Essa cidade aqui tá terminando, mano. Tá saindo o pé, meu. Tá saindo o pé. Ó, mano. Não tá faltando vela, mano. Ó, mano. Não tá faltando vela, mano. Cá, mano. Por isso que eu vou acertar, mano. Tá tranquilo? Tá trancando o skate, daí tá saindo o pé, tá ligado? Ou tu quer que eu vá lá em casa pra ficar uma velhinha? Não é, mano. Não precisa. Não é, não. Não precisa, não. Será que eu tento ir contigo essa daí? Tento, mano. É só tu vim, dar um olho e jogar ela junto com o outro, tá ligado? Só ficar sem velha, mano. Ficar ruim, né? Ficar ruim, né? Ficar sem velha. Isso que é um fogo. É, se tivesse velho por aí, né? Passar uma velhinha. Vamos lá. Ô, mano, ô, mano. Ô, tem no canal, né, mano? Eu sou do canal lá, mano. Ô, mano. Vai, tava precisando falar contigo, cara. Sério. Ô, eu tô, tá ligado que eu tô andando há um mês, né? Um mês, tá ligado? Tô andando há um mês aí, tô vendo umas trick iradas e tipo... Bah, mano. Ô. Tá ligado que eu preciso de um patrocininho, né? Tem nozinho, tá ligado. Tá ligado, né? E ceipão da CBI? Claro que eu comprei lá no site com o teu cupom, né, irmão? Ah, daí sim. WBlack lá no site. Tá, mas tá andando bem? Eu não tô. Tô, mano. Um mês aí, andando já. Um mês. Mas vamos mais rápido. Tá, mano. Vamos lá um flip a petit. Então, manda aí, então. Olha aí, mano. Tá quase, tá quase. Ô, mano. Eu cansei já, cara. Cansei, cansei. Tô, mano. Tô, mano. Tô, mano. Tô, mano. O link da imagem vai tá aqui na descrição, você vai clicar no link, entrar no Instagram e na imagem, na descrição da imagem vai tá todas as regras pra participar do sorteio desse shape com a lixa da CB Gang emborrachada, mano. Lixa que não embola, sabe? Tu coloca no teu... Lixa boa, boa demais, mano. E também não gasta tanto tempo que é emborrachada, mano. Então, clique no link ou pesquise da Black Skate lá e participe desse sorteio que lá vai tá todas as regras. Até o próximo vídeo marotejo e rumo a 40k. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.